Tem tal cabeceio e o Jadson até brincou, falou assim, poxa, se até você tá fazendo gol de cabeça, eu também posso, é isso, Rodriguinho? Verdade, né, brincamos ali porque não é uma das nossas melhores qualidades, né, e hoje ele fez gol de cabeça ali, a gente brincou com outro. Mas é importante que a bola entrou, né, a equipe foi muito aguerrida hoje pra conseguir buscar essa vitória. A equipe do Independiente é uma equipe muito forte e a gente sair daqui vitorioso nos dá uma tranquilidade por essa competição, né. Você, Issa, você falou muito do jogo no ano passado, né, contra o Racing, que o Corinthians teria entrado na pilha dos argentinos. A postura hoje foi muito diferente, né, é um Corinthians que tá realmente mais amadurecido e aquele jogo foi até uma lição importante pro jogo dessa noite, Rodriguinho? Lição importantíssima, né, aquele jogo realmente foi uma guerra. Lógico que o árbitro da partida também fez com que se tornasse uma guerra, mas a gente não poderia ter entrado na pilha. Assim como fizemos hoje, né, é um jogo bem concentrado, bem consistente, pra que nada possa nos afetar e a gente possa fazer o nosso melhor dentro de campo. E com essa vitória, uma vitória fora de casa contra uma das equipes mais fortes do grupo, né, encaminha muito bem, ainda mais porque o Corinthians vai ter dois jogos em casa no retorno aqui dessa primeira fase, Rodriguinho. A situação é muito boa, realmente? Por isso que essa vitória foi super importante, super comemorada, porque agora tendo dois jogos em casa com a força da nossa torcida, podemos ficar mais tranquilos, mas nunca baixar a guarda, porque temos que confirmar em casa pra poder ter uma classificação tranquila. Agora, Rodriguinho, saindo um pouquinho do jogo daqui, o André Sanches falou que o Flamengo tentou a sua contratação ao longo da semana, queria saber a sua opinião em relação a isso, você que ainda não tocou no assunto, e se viesse realmente uma proposta muito boa, seria interessante pra você, Rodriguinho, ou não? Olha, primeiro que ninguém me procurou, não tô sabendo de nada, tô muito feliz aqui no Corinthians, e vamos ver, eu não tenho nada pra falar porque ninguém me procurou, então eu não tô sabendo de nada. Tá aí, então, Rodriguinho, muito obrigado pelo tempo dele aqui, volto com vocês, daqui a pouquinho acho que eu vou conseguir o Balbuena aqui, tá bom, Thiago? Tá bom, Caparica. Vou ficar aqui, vou ficar esperando, não vou ficar preso não, porque já já a gente volta lá, então. Vou voltar lá pra Argentina, Balbuena ao vivo com o Caparica. É isso, tô aqui ao lado do Balbuena, zagueiro do Corinthians, uma atuação muito firme da defesa hoje, o Henrique que tava com problemas também, jogou muito bem, queria que você avaliasse isso, ainda mais jogando fora de casa, teve uma pressão bem grande, Balbuena. Não, logicamente, o compromisso, quando a gente não tem bola, é de todos, acho que todo mundo tá de parabéns, na hora de defender, acho que todo mundo fez um grande trabalho, o Cássio, o Cid Cleo, o Ralf, o Romero, na realidade todo mundo, né, acho que sabíamos que a gente ia encontrar um equipo muito bom, de muita qualidade, que chegava com muita gente no nosso campo, e a gente conseguiu aproveitar bem os espaços que eles deixavam lá atrás pra poder tentar criar situações de gol, e a gente conseguiu com o gol do Jasson pra poder levar a vitória pro Brasil. Durante a semana, vocês estavam falando até que um empate aqui seria um bom resultado, uma vitória, então, praticamente encaminha a classificação do Corinthians pra próxima fase? Não, logicamente, jogar fora de casa na Libertadores é... sempre empate é bom, mas logicamente a gente sabia que venho buscar também os três pontos, a gente tentou sempre, às vezes, que a gente podia tentar chegar no gol, no primeiro tempo a gente teve situações, mas enfim, logicamente esses três pontos servem de muito pra gente ficar mais tranquilo, mas ainda não tá nada definido, restam três jogos ainda, e a gente vai tentar fazer de tudo pra poder conseguir a classificação. Bom, Boena, a gente viu nesses últimos dias no hotel onde o Corinthians tá hospedado, o seu empresário, Augusto Pararra, por lá, e teria uma conversa dele com a diretoria do Corinthians pra finalmente acertar essa renovação. Já houve a conversa? O Balbuena fica no Corinthians por mais quatro anos? Bom, é uma questão que eu até falei pro Duílio, já tava tudo acertado já faz mais de dez dias, depois da primeira final contra o Palmeiras a gente já acertou tudo, só faltavam questões do contrato, questões burocráticas, assim, eu não queria falar nada, mas fiquei chateado também porque saiu muita coisa na imprensa, no site do meu timão principalmente, saiu muitas mentiras, eu até fiquei surpreso pelo que saiu, né, é um site que muitos torcedores sigam e lêem as matérias que saem ali, mas enfim, eu tô tranquilo, como sempre falei, eu tô tranquilo, a tranquilidade que a diretoria me passa pela boa relação que a gente tem, é muito grande, então o mais importante é isso aí, acho que se não for amanhã vai ser nesses dias que a gente vai tá assinando, então todo mundo tá tranquilo, eu tô mais que feliz e isso que importa. Legal, obrigado. Tá aí o Balbuena. Obrigado. Obrigado.